Olha aí, essa cena você conhece, né? Você tá no restaurante, ó, aqui na mesinha do bar, curtindo tranquilo e de repente chega o caminhão de entrega, fazendo aquele barulho e poluindo o ar. Pois é, são coisas da vida, só que coisas do passado, viu? É por isso que o Alcarros está aqui no Rio de Janeiro, em Resende. A gente tá na fábrica da Volkswagen, caminhões e ônibus, e a gente vai, ó, testar esse cara aqui, ó, o E-Deliver, o primeiro caminhão elétrico desenvolvido aqui no Brasil. São 6,50m de para-choque, e a para-choque, ele faz realmente o trabalho de veículo de cargo urbano, né? É um VUC, só que dali até esse eixo traseiro aqui, ele é realmente uma outra máquina, é uma máquina elétrica. O trem de força, a motorização elétrica, está concentrada aqui, no eixo traseiro. E nessa área aqui, a gente tem um pack de quatro baterias de 900kg, mas a Volkswagen ainda está desenvolvendo isso aí, e vai chegar a uma segunda geração com 600kg. A autonomia total disso aqui fica entre 150 e 200km, de acordo com o ciclo de entrega, né, do comprador do caminhão, isso é definido na hora da entrega, né, do lote do veículo, e o tempo de carga para isso aqui varia entre duas e quatro horas, também de acordo com a tensão da carga. Lembrando que o ciclo de duas horas já serve para carregar a bateria para o uso de um dia todo. Vamos lá então, testar essa belezinha aqui, ó. Só que ele tem muito mais a ver, segundo os próprios engenheiros, com carros de passeio. Então a gente tem aqui, ó, painel de porta, dá para reconhecer aqui, ó, de Fox, de Golf também, da linha, né, Golf Variant, tudo aqui, os indicadores aqui, ó, e os controles de retrovisor elétrico, da linha inteira também, Gol, Up, Fox, o próprio Golf usa esse mesmo sistema aqui, o seletor aqui do sistema de iluminação dos faróis e de lanternas também, de Gol, de Up, de Fox, de Golf. Aqui no centro, que é para o seletor do que seria a marcha, ele não tem transmissão, né, o motor elétrico funciona para frente, ou você alterna, né, inverte a função dele, ele funciona para trás. O ponto morto, o D, de drive, e a gente tem a ré, aqui também. Essa tecla Eco, ele reduz a potência, a força que as baterias entregam, né, para o motor elétrico. A Volkswagen diz que no futuro isso aqui vai ser tudo automatizado, de acordo com o que o dono do caminhão quer. Aqui a gente tem a função de recarga, eu aperto esse botão aqui, desligo o caminhão, vou lá, acesso o bocal de recarga tranquilamente. A gente tem essa tecla aqui, ó, que faz a função do freio regenerativo, então menos função de recarga, mais função de recarga. A gente tem também o sistema aqui, já de carros, mais premium, que é o assistente de rampa. A gente tem aqui o sistema do eixo traseiro, que pode ser automatizado, eu posso comandar na tecla também, né, para levantar, para pagar menos pedágio, para poupar pneus também. E a gente tem aqui controle de tração. Painel, lembra muito de outros carros da Volkswagen Amarok, tem um painel bem parecido com isso aí nos mostradores, mas esse aqui especificamente com esse tipo de indicação, é do Golfo Elétrico, que nem é vendido no Brasil, nem é testado ainda. A gente tem 15 porta-trecos, que podem ser configurados de diferentes formas aqui na cabine. E a gente tem um comando, você pode fazer o controle de inclinação lá da parte de trás da caçamba, dos eixos, subir e descer, que facilita o serviço de entrega e também de colocada de cargas lá atrás, na caçamba, na carroceria do caminhão. E esse banco aqui, ó, me lembra bastante, bastante mesmo o banco de Fox. Para mim até tem 1,80m, eu acho ele meio curto aqui embaixo do joelho, exatamente como é o banco de Fox, mas olha só, ele tem um ajuste aqui elétrico, pneumático, né, para a regulagem de altura. E a gente tem também esse banco central aqui, ele é rebatível. Então eu posso posicionar ele aqui, ó, como se fosse uma mesa, uma estação de trabalho ou mesa para fazer minhas refeições. A gente tem aqui dois porta-trecos, mas essa bandejinha aqui. Lembrando também de segurança, né, todos os três bancos aqui, cinto de três pontos, a gente tem uma cabine que atende os requisitos de segurança, de impacto, de crash test, inclusive para a Europa. É um caminhão também que tem freios ABS, tem controle de tração, como eu já falei, tem um sistema de auxílio em rampa, é um caminhão muito seguro. O ar-condicionado num caminhão normal, caminhão a diesel aí, ele compromete bastante, né, do uso de combustível. Geralmente o dono do caminhão, né, acaba deixando isso de lado, é realmente um mimo a mais. Aqui ele consome só 1,3% do consumo do caminhão em todo. Agora faltou só um segredinho que a gente, né, falou que até mesmo, a gente tem aqui um controle de aquecimento, de arrefecimento todo, de Porsche Panamera. A Volkswagen, caminhões e ônibus, usa toda essa força do grupo para usar diferentes componentes de carros aqui, que tem custo muito mais barato, e no caminhão desse tem muito menos impacto sobre as peças, fica muito mais fácil usar esse tipo de coisa aqui dentro. Então tem até peça, veja só você, de Porsche. Um Porsche que pode custar até 1 milhão de reais. Bom, então chega, né, de falar parado, vamos guiar essa belezinha aqui. Vou botar aqui na posição drive, vou puxar aqui o release de freio e a gente está pronto para se movimentar. Os pedais também são muito suaves, por quê? Porque a gente sabe que tem um torque absurdo e a gente tem uma operação super suave, viu? Parece de fato um carro de passeio. A gente vai pegar uma ladeira aqui com um pouquinho mais de 12% de inclinação. Vou parar aqui, ó, pisar no freio. Simulam lá o semáforo em ladeira. Em cidade como São Paulo, BH, tem muito disso. O sistema de auxílio em rampa está aqui, ó. Pisei no freio até o fim. Agora eu vou tirar meu pé, inclusive, ó. Tirei o pé totalmente. Ele segura o caminhão por um tempo, ó. Agora ele avisou que vai soltar e aí sim o caminhão começa a deslizar. Mas esse meio tempo aqui é o tempo que eu tenho para pisar no acelerador. Agora outra coisa que vem de modelos de luxo também é a suspensão. Ele não usa molas rígidas nem nada disso. A gente tem uma suspensão pneumática aqui. É muito tranquilo. Isso protege aqui a coluna do motorista também. Protege a carga que está lá atrás. Outra coisa muito interessante é o sistema de freios regenerativos. Eu só tiro o pé do acelerador e olha só. Ele já entra na área de regeneração e com isso o próprio caminhão vai freando. Isso também traz benefícios, de fato, no curso de operação toda. Eu uso menos e desgasto menos, forço menos o sistema de freios na roda com o sistema todo regenerativo. 50% de toda a tecnologia, de todos os ajustes, componentes do caminhão já são feitas aqui no Brasil. E só não tem mais coisa sendo feita aqui por causa, a gente sabe, dos entraves brasileiros. A ineficiência no acerto aí com universidades, desenvolvimento de tecnologia com os parceiros locais e a falta de incentivo do governo. Se a gente passar esses obstáculos, a gente vai poder carregar muito mais coisa de forma limpa, rápida e eficiente em caminhões elétricos como esse aqui. Eita nóis, hein? Terminamos o dia. Estamos aqui nessa boleia totalmente tecnológica e você que está aí assistindo pelo YouTube, já aproveita. Clica no sininho, se inscreva também para receber os novos vídeos aí. Deixe o seu curtir se você gostou do vídeo e diz para a gente no comentário. Será que isso aqui para Pedro e para Bino, eles aprovariam ou será que é vacilada? Diz aí qual que é a sua impressão sobre o futuro elétrico aqui no Brasil para caminhões e ônibus e também para carros de passeio. Beleza? Até a próxima!